Música Olá tudo bem? Eu sou a Vivi e esse é meu canal Faça Você Mesmo com Vivi E o vídeo de DIY de hoje está muito bacana, pois ele é inspirado nos super heróis E eu criei algo com a minha heroína favorita que é a Mulher Maravilha Criei um camarim de maquiagens utilizando papelão Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e inscreva-se Ficarei muito feliz em ter você aqui comigo E quem está fazendo esse vídeo em parceria comigo hoje é o Lodi Moraes E ele deixou um recadinho para vocês aqui no canal Oi Vivi, oi galera que assiste a Vivi Lodi Moraes falando aqui Vivi, muito obrigado pela collab Foi muito legal fazer esse projeto junto com você E a collab de hoje com a Vivi, a gente fez um projeto super hero Eu fiz uma luminária do Capitão América que ficou muito legal Então depois que você ver o vídeo aqui da Vivi, corre lá no meu canal Que está bem legal também a luminária que a gente fez por lá Eu tenho um canal de DIY, de Faça Você Mesmo, voltado para a decoração Então lá no meu canal você vai ver desde peças simples para decoração Até móveis completos Então está feito o convite, queria convidar você aí que assiste a Vivi Para depois que você ver o vídeo todinho aqui da Vivi, para você correr lá no meu canal E se você não for inscrito lá, por favor se inscreva Muito obrigado mais uma vez E peace Só to play Iniciamos cortando duas chapas de papelão Este molde eu vou deixar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo Ela vai ter 46 de comprimento e na parte inferior 29 centímetros Passo cola branca e colo uma na outra Agora vou cobrir com EVA azul e EVA vermelho Estes detalhes estão todos disponíveis também aqui na descrição do vídeo Para a lateral eu cortei uma tira de 1 centímetro E fui colando com cola instantânea Colei EVA vermelho na parte vermelha e azul na parte azul Com papelão mais fino eu fiz o símbolo da Mulher Maravilha E cobri com tinta e spray na cor dourada Vou usar duas luzes de LED Essas custam super baratinho R$ 6,00 cada uma E um espelho que eu tinha aqui em casa Cubro tudo com tinta e spray Protegendo a parte onde fica o espelho e as luzes Faço uma estrelinha de papelão e pinto com tinta branca Inicio a colagem na minha chapa Colo primeiramente o símbolo Cortando os excessos A nossa estrela branca Colo o espelho e as luzes de LED Fiz toda essa colagem com cola quente Para ficar bem reforçado Agora a base de baixo eu vou utilizar uma caixinha de papelão Tirando a frente e cobrindo com EVA azul Faço uma pequena tira de papelão Para fazer uma divisória E cubro com EVA azul também Cortei algumas tiras de papelão Para colocar no fundo dessa minha divisória Uma maior Cobri ela com EVA azul E vou colocar ela por cima das outras Formando uma divisória Agora nós iremos fazer divisórias menores Utilizando pequenos pedaços de papelão Cubro com EVA Utilizando cola de EVA Com essas pequenas Faremos pequenas divisórias Com um papelão maior Nós iremos fazer a parte superior Que eu também irei cobrir com EVA azul E com cola quente eu vou colar na parte de cima Eu não estou passando para vocês As medidas da caixa no vídeo Porque vai depender do tamanho da caixa Que você tiver aí em casa Agora eu vou fazer gavetinhas Colo as laterais e a parte de trás Com cola quente Reservando a parte da frente Para colarmos depois Deixarei todas as medidas Do meu projeto Aqui embaixo no box de informações Tá bom pessoal? Você pode substituir a cola quente Por cola de contato Agora com uma fita crepe Eu vou fazer a lateral E o fundo da minha caixa Como eu mostro na imagem Isso dará um melhor acabamento Para a minha caixinha Na parte de baixo da caixinha Vou fazer a mesma coisa Convido você para se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E me seguir nas redes sociais No facebook e no instagram Agora eu vou pintar Agora eu vou pintar a caixinha Com tinta acrílica vermelha Pinto para o lado de dentro E para o lado de fora da caixa Agora com a parte da frente Da caixinha que eu reservei Eu vou encapará-la com EVA azul Para isso eu utilizei cola de EVA Passo cola quente Agora para ficar bem reforçado Na parte da frente da minha gavetinha E colo Vou fazer duas gavetinhas Fiz uma pequena divisória Para as gavetinhas Usando um pedaço de papelão E cobrindo com EVA azul Vou colocar bem no meio E aí é só encaixar as gavetinhas Para o puxador da minha gavetinha Eu preparei uma estrela Com um papelão bem durinho Na cor branca E vou utilizar uma tampinha De pasta de dente Passo cola quente E colo a minha estrela Bem no centro Vou fazer dois puxadores Um para cada gaveta Agora vou precisar de três rolinhos De papel higiênico Vou cortá-los como eu mostro na imagem E cobrir com EVA azul Para isso eu utilizei cola de EVA Passo tinta acrílica vermelha Na parte interna dos meus rolinhos E deixo secar Agora vou utilizar um papelão Um pouco maior que a minha caixa Deixando essa lateral Para poder colocar os rolinhos E no fundo também Deixo uma pequena margem Vou cobrir com EVA vermelho Como eu mostro na imagem Deixando a parte que eu coloquei O EVA para baixo Vou colar uma pequena tira Nessa lateral Como eu mostro na imagem Onde ficarão os rolinhos de papel Passo cola na parte de baixo Da minha caixinha E colo em cima deste papelão Agora é só colar a parte de trás Olha só, o nosso camarim está quase pronto Agora é só colocar os rolinhos Colando um na frente do outro Do maior para o menor E agora chegou a melhor parte Que é colocar aquela sua maquiagem preferida Olha só, vai ficar ainda mais bonito E o make, né? Para ficar bem bacana Olha só, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado Porque eu fiz com muito carinho Para vocês aqui no canal Foi um pedido da galera Que eu fizesse algum tipo de organizador Utilizando papelão E aí está E aí, curtiu o camarim de maquiagens? Se você curtiu Então deixa o teu like aqui embaixo E compartilhe com seus amigos E lembre de depois passar lá no canal do Lodge Para ver o que ele criou também Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau